Olá, o vídeo de hoje é sobre o conto As Três Versões de Judas, de Jorge Luiz Borges. Bom, dando prosseguimento ao projeto Lendo Ficções, hoje a gente vai conversar sobre Três Versões de Judas. Esse é um conto que trata sobre heresia, o Borges era um autor muito interessado no gnosticismo e ele vai explorar bastante esse tema aqui nesse conto, que tem o formato de uma espécie de resenha póstuma da obra de um autor. Então ele tem um tom mais acadêmico e o Borges, o narrador, aqui o narrador se identifica como Borges, vai falar desse autor chamado Nils Hunnenberg, que seria um teórico, um acadêmico sueco e ele tinha então interesse nesses temas teológicos com um viés um tanto gnóstico. O Borges começa o conto dizendo que tivesse esse autor vivido no século II, ele provavelmente teria feito parte de alguma seita gnóstica porque essas seitas eram muito conhecidas no século II, né? E o Borges cita o nome de várias pessoas desse contexto, como o Basílides, o Satoanilo, o Carpócrates, logo aqui no primeiro parágrafo. Ele então vai dizer que esse autor, ele vive e publica seus livros no início do século XX. Então ali, meio que por 1904, 1909, ele publica algumas obras que seriam Cristo e Judas e o Salvador Secreto e essas obras tratam de Judas, Judas Iscariotes. E ele cria três teses diferentes, teses heréticas sobre a vida de Judas. A primeira delas é a de que, que é uma tese que depois eu vou retomar mais tarde, é a de que Judas era o... ele traiu Jesus por ordem do próprio Jesus e que de uma certa forma ele agiu ali como um gatilho da ressurreição, então ele fez uma coisa boa. E que o Judas era uma espécie de espelho humano de Jesus, né? Ou de Deus, né? Porque se Deus se rebaixou ao homem, era necessário um sacrifício equivalente na terra e então Judas se rebaixou a delator. Que Borges, a delação aqui, o Borges descreve como a pior, a pior, o pior dos vícios humanos, né? É uma coisa pra gente se pensar em tempos de delação premiada, inclusive. E aí, então, é o... só que o que acontece? Essas teses do Nilson Hunenberg são sempre rejeitadas, seja pelos acadêmicos ou pelos teólogos ou pelos ateus, elas são sempre rejeitadas e ele sempre vai reescrevendo e remodelando essas suas teses, né? E, em parte, ele é movido no primeiro momento a remodelar essa sua primeira tese porque ele conclui que, como Jesus já pregava publicamente em toda parte, ele não precisava que Judas fizesse aquele ato de traição para marcar a sua divindade ou para marcar o milagre da ressurreição que estava para acontecer porque Jesus já vinha curando pessoas, ressuscitando os mortos, enfim, ele achou que não podia haver uma falha aí no plano divino. E ele, então, vai fazer a primeira reformulação da sua tese. A segunda tese herética dele é a do... a seta totalmente abnegado. Então, ele vai dizer o seguinte, que Judas pecou e que ele foi... cometeu o pior ato, a traição, porque ele abria mão da salvação, das bênçãos divinas em nome da glória de Deus, né? É como se ele não fosse digno da felicidade, é como se ele não fosse digno do universo, como se as coisas boas só devessem pertencer a Deus. E ele, como um relis humano, né? Um relis pecador, não era digno dessas coisas. Então, ele abre mão das coisas numa espécie de abnegação assética. E aí, a gente começa a ver que Borges está trabalhando aqui com ideias paradoxais. E ele vai fazer isso o tempo inteiro, né? É... toda a interpretação do Nils Hunnenberg se apoia no paradoxo. Então, esse é um conto que, além de tratar de iesia e do gnosticismo, ele também trabalha a ideia do paradoxo, a ideia de que um conceito tem lados. E o Borges vai explorar muito isso nessas argumentações do Nils Hunnenberg. Essa tese do Aceta Abnegado, ela me fez lembrar muito o poema do nosso poeta barroco Gregório de Matos. É um soneto famoso onde o Gregório de Matos diz pra Deus que quanto mais ele peca, mais ele glorifica a Deus. Porque quanto mais ele peca, mais Deus tem de perdoá-lo. E quanto mais Deus o perdoa, mais Deus o dá mostra da sua imensa misericórdia. Então, assim, por contraste, ele assuda a afirmar a glória de Deus. E é um pouco aqui a segunda tese do Nils Hunnenberg sobre Judas Abenegado. Essa tese, novamente, é rejeitada pelos intelectuais, tanto os religiosos como os ateus, né, Ozzy? E então ele faz a segunda reformulação da tese, a mais radical de todas. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que Deus, quando decide, pra nos salvar, né, Deus decide que ele tem que vir na forma de homem, mas ele decide que ele tem que vir na forma do pior homem. Então, Deus, se... Deus encarna em Judas, né? Deus não teria vindo em Jesus, teria vindo em Judas. E aí, novamente, as ideias paradoxais. E aí, vou ler um fragmentinho, porque, assim, o Borges, como sempre, muito irônico, vai dizer o seguinte. Deus se fez homem totalmente, mas homem até a infâmia, homem até a reprovação e o abismo. Para nos salvar, pôde escolher qualquer um dos destinos que tramam a perplexa rede da história. Ou seja, a tese mais herética de todas, né, esse seria, então, o nome secreto de Deus. E isso tem alguma relação com o gnosticismo, porque a gnose, né, que vem do grego gnoses, tá ligada ao conhecimento, e essas seitas gnósticas estavam muito ligadas a conhecimentos secretos, a saberes misteriosos, que eles deveriam ser adquiridos de forma iniciática. Então, é muito uma ideia de uma redenção, de uma salvação através de um conhecimento, através de um autoconhecimento. Então, essa ideia de um Deus que esconde o seu nome, ou que esconde o seu verdadeiro plano, e que só os iniciados é que vão ter acesso a esse conhecimento, que é o que o Hunenberg acha que acontece com ele, quando ele descobre o verdadeiro plano, o verdadeiro, de segredo terrível de Deus, tem alguma relação com esses conhecimentos iniciáticos do gnosticismo. O Borges, ele tem alguns textos sobre isso, onde ele fala sobre isso. Um dos textos mais evidentes é um texto chamado Reivindicação do Falso Basílides, que está num livro chamado Discussão, que eu aqui em casa só tenho no primeiro tom da obra completa, onde o Borges vai falar um pouco do Basílides, vai falar um pouco de um outro gnóstico, e vai falar um pouco sobre a concepção que essas pessoas tinham do universo. O gnosticismo, ele se baseia muito numa espécie de paganização do cristianismo, esse gnosticismo do século II, eles vêm da crença cristã, mas como eles valorizam muito o conhecimento, eles de uma certa forma desvalorizam o grande milagre cristão que marcou o catolicismo, que é a ressurreição. Isso para eles é uma coisa secundária. Então não é incomum, não era incomum que eles achassem que Jesus não morreu, ou Jesus fez um conlu e fingiu que morreu, ou ele ressuscitou porque, enfim, ele não era humano, enfim. Eles achavam da menor importância para a ressurreição e mais importância para essa coisa do conhecimento. Então o Hundenberg acha que tem aqui altos insights sobre a realidade divina. E é interessante que depois, essa segunda reformulação, a terceira tese, ela também vai ser rejeitada pelos intelectuais, e ele vai entender essa rejeição como um plano de Deus. É muito engraçado porque toda a leitura do Hundenberg é o contrário que deveria. E aí também esse trabalho do Borges com as ideias paradoxais. E aí ele vai dizer assim, os teólogos desde em Auro, não, estou lendo aqui o texto. Hundenberg intuiu nessa diferença ecumênica uma quase milagrosa confirmação. Deus ordenava essa indiferença. Deus não queria que se propalasse na Terra seu terrível segredo. Hundenberg compreendeu que não era chegar da hora. Sentiu que estavam convergindo sobre ele antigas maldições divinas. Por quê? Porque ele ousou revelar o segredo divino. Então ele seria castigado, começou a sentir o peso do castigo divino, das maldições divinas, por ter ousado revelar esse conhecimento secreto. É curioso que essa ideia do paradoxo, ela está mais ou menos espalhada no texto. Então tem um determinado momento em que ele, quando o Borges está falando dessas diferentes teses sobre o Judas, em que ele vai dizer o seguinte aqui. No adultério costumam participar a ternura e a abnegação. Como assim? Essa não é ideia normal sobre adultério, né? A gente pensa o quê? Egoísmo, deslealdade. No homicídio, a coragem. A gente normalmente pensa o quê? Na covardia, né? Nas profanações e na blasfêmia, certo? Fulgor satânico. Aí tem um fulgor satânico. Tem aí uma sutileza nesse fulgor, né? Que a gente às vezes considera como uma coisa positiva. Então aqui Borges forçando os contrários, né? Essa ideia é paradoxal. Judas escolheu aquelas culpas não visitadas por nenhuma virtude. O abuso da confiança e a delação. Agiu com gigantesca humildade. Acreditou que era indigno de ser bom. Paulo escreveu. Aquele que se glorifica, glorifique-se no Senhor. Judas buscou o inferno porque a aventura do Senhor lhe bastava. Pensou que a felicidade, como o bem, é um atributo divino. E que os homens não devem usurpá-lo. Então Judas abdica de praticar o bem. Abdica de receber a glória divina para a glória de Deus. Então assim, é uma ideia bastante paradoxal. E ela me lembrou um pouco alguns acontecimentos ligados a pessoas religiosas. Essa ideia do aceto totalmente abnegado. Tem um livrinho aqui em casa que chama Padres do Deserto. Homens embriagados de Deus. Que fala de pessoas assim, de religiosos que iam se isolar. Que ficavam sozinhos no deserto. Passando fome, comendo muito pouco. Infligindo uma série de abstinências no corpo. Para a glória de Deus, vamos dizer assim. Para se purificar. Acontece que em um determinado momento. Eles começam a pensar que esse desejo de santidade. Podem ser interpretado como soberba. E eles começam a agir exatamente como o Borges está dizendo aqui. Exatamente nessa situação, na segunda tese do Nils Hunnenberg. Essa do homem que peca e que comete os piores delitos por abnegação. Então, eu gostaria de ler um pedacinho aqui, se vocês me permitem, desse livro. Onde ele vai narrar uma situação assim parecida. Ele vai dizer o seguinte. Assim, conclui esse ciclo prodigioso nascido com o nojo do mundo. Perseguido na febre das solidões. E que encontra seu fim na extinção total de todos os sentimentos. E nessa demissão dada a todas as imundícias possíveis. O ser atinge esse estado supremo e raro da assese. No qual seu despojamento interior. Torna-se tal que ele pode, como diz Diadocu da Foticeia. Entregar-se à boa mesa, ao deboche, sem falta. E mesmo sem perigo. Pode entregar-se livremente às paixões proibidas. Assim, após anos e anos de solidão. Ele pode se desejar. Retornar a esse mundo outrora repudiado. Reencontrar o tumulto das cidades. Misturar-se à vida dos outros. E mesmo retornar à própria família. Mas essa palavra, justamente, não tem mais o mesmo sentido. O mundo inteiro é sua família. E os anjos do céu. Tal é a história última e singular desses homens. Renunciando àquilo que durante anos foi para eles o essencial. Alguns deles, como Simeão Slós, um santo sírio, foram ainda mais longe que Aleixo. Simeão não se contentou em retornar ao mundo, mas quis jogar. Com esse mundo reencontrado, o jogo da loucura, da devassidão dissimulada, da vergonha buscada em toda parte. Pois existem as setas de Zebrajo o Escolástico, na sua história eclesiástica. Que são de tal modo elevados acima das paixões por um longo exercício das virtudes. Que eles retornam às cidades. Misturam-se à multidão dos homens. E fingem ter perdido o espírito para desprezar a vanglória. Simeão Glós gostava de se mostrar abertamente nas tabernas e nos lupanares de Antioquia. Onde se contentava em ficar orando toda noite no quarto das moças. E levava o escrúpulo a ponto de sair correndo e olhando para todos os lados para melhor aumentar as suspeitas. Ou seja, homens vivendo aqui, como diz o Borges, a abnegação total através do pecado. Uma coisa muito curiosa. Uma coisa ainda mais curiosa é que, terminando de contar o conto, depois que ele percebe o Nils Hunnenberg que Deus não quer, que ele revele esse segredo. E que ele vai se sentir marcado pela maldição divina. Ele acaba tendo uma morte banal. Ele tem uma espécie de AVC, né? Ele tem um estouro, um aneurismo e ele cai em meio da rua um dia qualquer. Mas o interessante é que, assim, o Borges, a leitura que o Borges fazia do gnosticismo era uma leitura muito acurada. Esse é um conto da década de 40, né? Ele está datado aqui como 1944. Só que na década de 70 foi encontrado um manuscrito num baú no Egito. E esse manuscrito, ele acredita-se que ele foi produzido por um grupo de gnósticos do século II. E essas pessoas eram seguidoras de Judas. Esse manuscrito seria o Evangelho de Judas. E nesse Evangelho, Judas diz que ele é o apóstolo favorito de Jesus. e que ele só atraiu Jesus porque Jesus queria, porque Jesus ordenou. Então, é a tese do Borges aqui, né? É a primeira tese do Nils Hunnenberg. Mas isso não quer dizer que o Borges profetizou isso aqui, né? Isso quer dizer que a leitura que o Borges fazia dos gnósticos era muito correta, né? Ele entendia bem o funcionamento do pensamento desses homens. E ele acaba, então, assim, fazendo como uma espécie de piada, mas com uma coisa que acabou acontecendo depois, né? Esse documento acabou surgindo depois, na década de 70. É interessante que o Borges retoma aqui um tema que ele já desenvolveu em dois outros pontos. No... A forma da espada e no tema do traidor e do herói. O Borges retoma o tema do traidor e do herói, só que aqui, na perspectiva teológica, né? Então, ele pega o traidor sendo Judas, o herói sendo o salvador, né? Sendo Deus ou sendo Jesus. Mas trabalha também na ideia das figuras intercambiáveis, que é o que ele vinha fazendo nesses dois outros pontos, como o herói e o traidor, como figuras intercambiáveis, né? Posições que se revezavam. E o Nils Röneberg tenta fazer isso aqui com Deus e com Judas. No sentido em que, quando ele diz que Deus se corporificou no maior percador, ele está tentando humanizar a Deus, né? Ele está tentando pôr as fraquezas humanas em Deus. E quando ele diz que Judas é que é o gatilho do milagre, do maior milagre de Jesus, que é da ressurreição, ele está tentando divinizar Judas, né? Então, assim, o Borges, no fim, pega essa ideia de paradoxo e retoma, então, essa questão das posições do herói e do traidor. É isso, gente, me digam se vocês leram o conto, o que vocês acharam, que leitura vocês fizeram, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau!